MÚSICA Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês novidades da atualização do Minecraft Pocket Edition Sim galera, estou trazendo pra vocês porque a versão 0.15.3 não foi lançada Sim, ontem eu trouxe pra vocês a Shang-Log dessa atualização que tinha lançado e todo mundo estava aguardando ela ontem Só que essa versão não foi lançada e hoje eu fui checar lá a Shang-Log e agora eles modificaram ela e está marcando assim Edição devido a falha técnica provocada por pequenos monstros infiltrando o escritório da Mojang e distrair a força de trabalho Sim galera, e o que pode ser esses pequenos monstros? Na minha opinião, podem ser os Pokémons galera, sim Porque até o Tomasso dia 16, ele tinha falado assim Hoje foi bom andar por aí jogando Poké-Go É muito divertido, mas eu não entendo como faz a barra do progresso atingir as notas Então galera, será que os desenvolvedores estão viciados no Pokémon Go? Eu acho que eles só quiseram brincar ali na Shang-Log né? Deve ter dado algum erro pra eles lançarem? Ou será que eles estão mesmo viciados jogando Pokémon Go? Porque cara, esse jogo tá uma febre Quando lançar aqui no Brasil, caraca velho, vai ser muito fera E talvez eu traga até uma gameplay aqui no canal Vai depender se vocês vão querer que eu traga né? Mas bom, e lembrando, pera aí galera Lembrando que essa atualização, por enquanto só vai sair pra Android E depois vai sair pras outras plataformas Então por enquanto vai ser exclusivo pra gente do Android Depois vai sair pras outras plataformas Como é iPhone aí, tem Windows 10 Então por enquanto vai ser exclusivo pra gente do Android Mas bom, essas aqui foram as novidades E espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Beijos Tchau 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 Tchau